Gente, é interessante como nós vivemos um período no nosso país em que a justiça e o resultado da justiça é controlado. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha só. Lula diz que CPI da Braskem afeta petistas nordestinos. O que que tá acontecendo aqui? O governo tem feito reuniões com aliados que vão participar da CPI com o objetivo de amenizar os danos da CPI. Em outras palavras, Lula está preocupado com o estrago que essa CPI pode fazer a petistas e, principalmente, envolver a Petrobras nesse rolo tudo aí que envolve a Braskem com as minas lá em Maceió que estão afundando alguns bairros. E é interessante, porque há uma preocupação de não respingar. Quer dizer, era pra ser o contrário. Era pra CPI ter a preocupação de cavucar, de achar, de ir atrás. Não. Aqui eles estão preocupados que a CPI possa revelar mais do que o que eles querem que seja revelado. Nós vamos prestar atenção na matéria que eles querem direcionar o foco da CPI. Quer dizer, é a mesma coisa que você tá investigando um crime e você fala, não, eu não quero que seja descoberto outra coisa. Eu quero que seja descoberto só isso aqui, ó. Não pode descobrir... Epa, epa, essa prova... Não, 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 olha aí. Não, pelo amor de Deus. Nem abre isso aí, pelo amor de Deus. Não, não, não. Não quero nem saber... Olha, o negócio é aqui, né? Deixa isso aí pra lá. Quero nem saber o que tem aí. Enfim. Bom, vamos pra matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marca a opção de receber todos os vídeos. Não esquecendo, deixa o seu like. Na descrição do vídeo tem chave Pix. Seja um patrocinador do nosso canal. Ajude o nosso trabalho. As nossas likes são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. E seu comentário por aqui ganha voz. E no final da descrição tem o nosso link do Twitter, do X. Ou você pode encontrar a gente por lá também, através do arroba Brasil Notícia 83. E, se a gente tem outra rede social, corre aqui pra YouTube, põe no busca Canal Brasil Notícias. Achou a gente, se inscreve. Olha só, gente, como nós vivemos um momento em que a justiça, ela é conduzida, direcionada, focada. Ó, só pode isso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma reunião no Palácio do Planalto e ofereceu o governo federal para ser o intermediador de uma solução para o caso do colapso da mina 18 da Braskem, em Maceió. Chamar sua atenção pra um detalhe. Lula só se preocupou com Maceió agora, depois que a CPI deu indícios que pode acabar respingando em pontos que eles não queriam. Que até então, eu vou estar só preocupado com o Oriente Médio, o Leste Europeu e a Venezuela e esse equipe. Estiveram presentes com o presidente os senadores Renan Calheiros, MDB de Alagoas e o Rodrigo Cunha, Podemos de Alagoas, o presidente da Câmara, Arturo Lira, PP de Alagoas, os ministros Rui Costa, Casa Civil e Alexandre Padilha, Relações Institucionais, além do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, PL, e do governador de Alagoas, Paulo Dantas, MDB. A reunião durou três horas. O temor com a CPI da Braskem, vamos entender. As discussões entre os grupos de Calheiros e Lira no encontro acabaram expondo o maior temor do governo e do presidente da Câmara de que a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Braskem, tome rumo sobre outros temas referentes à petroquímica e ameaças politicamente liras e petistas do Nordeste, como Rui Costa, Jax Wagner, além de aliados da empresa na Bahia. Em outras palavras, quem não deve, não teme, mas quem teme, deve. Segundo o reportagem do jornal Uoglobo, participantes da reunião relataram que em mais de um momento essa possibilidade foi levantada tanto por Lira como por Costa, que afirmou estar preocupado com o impacto da CPI sobre a Petrobras, que possui 36% das ações da Braskem. Então é sinal que tem coisa errada lá. Para eles estarem preocupados, é sinal que tem alguma coisa escondida além da Salgema ter mais coisa enterrada lá. Não em Maceió, mas nessa história toda. Lira não deseja que Calheiros, seu adversário histórico em Alagoas, o arraste para as apurações da CPI. Opa! Interesses, vamos lá. O objetivo da comissão é apurar como está sendo gasto o dinheiro já pago pela Braskem em indenizações, principalmente do acordo que a Petroquímica ou do acordo que a Petroquímica fechou com a prefeitura para pagar 1,7 bilhões de reais. Aliado de Lira, o prefeito João Henrique Caldas vai receber o dinheiro até o final de 2024, que é ano eleitoral. O fato de os adversários terem todo esse recurso à disposição na prefeitura no ano que vem preocupa o grupo do governador Paulo Dantas, que é aliado de Calheiros e ainda não conseguiu fechar acordo com a Braskem. Quer dizer, os caras estão preocupados com a questão política. Dane-se o povo, mas só pode afundar o negócio para quem vai o dinheiro e quando vai ser distribuído por conta da questão eleitoral. A prioridade é a questão eleitoral, mas não tem ninguém agora é ano eleitoral, é ano eleitoral, por isso não pode. Agora estão brigando para pegar o dinheiro. Quando era Bolsonaro que estava fazendo as coisas, ah, porque é ano eleitoral. Agora todo mundo quer porque é ano eleitoral. O governo de Alagoas afirma ter tido prejuízo de pelo menos 35 bilhões de reais só em arrecadação de impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobreprestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação e CMS e quer reparação desse valor. Bom, tanto Lira quanto Lula mencionaram ao longo da discussão o temor de que a CPI descambe para outros temas, o que levou Calheiros a dizer que garantia que seu único objetivo era apurar o caso da capital alagoana. Eles não querem saber se tem mais sujeira. O negócio é só aqui, não se preocupa não que a gente para a alta parte a gente dá um jeitinho. Mas o fato da comissão poder convocar o Céu da Petrobras e o Paulo Prats o prefeito de Maceió e outros políticos e empresários influentes envolvidos nas obras de reparação dos danos da capital alagoana já seria suficiente para incomodar envolvidos em torno de Lula Calheiros e Lira. O governo ainda vai precisar da boa vontade de Lira ao longo de 2024. Mesmo com o esforço de Lula a CPI da Bras que foi instalada com um aliado de Calheiros na presidência o senador Omar Aziz PSD do Amazonas. A comissão deve começar a ouvir seus primeiros depoentes em fevereiro porém poderá elaborar e apresentar um plano de trabalho e incomodar bastante o governo e o presidente da Câmara. bom então a gente vê aqui duas coisas primeiro uma CPI que não está preocupada em encontrar coisa errada segundo tudo indica que essa CPI é para ser usada contra os inimigos é né tá aí o rolo o Renan amigo de Lula mas inimigo de Lira o problema é que se ferrar com Lira dificulta a vida de Lula eita rolo que Lula se meteu viu é gente e ainda por cima bom ninguém viu falar na questão do povo aqui nessa reunião né a questão das pessoas serem indenizadas a questão da de como vão fazer para reestruturar ali né a realocação das pessoas ninguém falou negócio é só ano eleitoral dinheiro na mão de adversário essas coisas todas né e aí vai o Brasil precisava aprender a gente a ver essas coisas é comentários irá Sema Moraes comentou desde que demitiram Augusto Nunes o Fiúza a Ana Paula o Pavinato deixei de assistir só assisto o Oeste Sem Filtro muito bom até o pânico está péssimo o Oeste Sem Filtro é ótimo hein conselho Tutinha se irrita com a audiência baixa da Jovem Pan e demite diretora eita levou foi-se embora essa valeu New Dia Neném se Tutinha trabalhar direito terá uma ótima audiência trabalha mais não meu filho ele já pisou na 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 jaca já Tutinha se irrita com a audiência baixa da Jovem Pan e demite diretora né a Jovem Pan procurou Lula no começo do ano pra pedir desculpas e dizer que se alinharia ao novo sistema e regra New Dia Neném que Deus abençoe os seus caminhos meu eterno presidente comentou no vídeo Bolsonaro e Javier eles se encontram na área argentina tá aí gente daqui a pouco mais informações hein fui 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 cadê aqui aqui pronto fui gente opa